Ful desfaquei-me com eucalipto Oh shiii É já, bom dia Tchau Como é que é meus queixas? Eu me aviso a mais um vlog Hoje vamos fazer um workoutzinho Era suposto eu ir fazer workout ao ginásio de boxe Só que o Prudêncio foi de férias para os Açores O cabrão gosta mesmo de vacas Logo eu vou ter que começar a falar sozinho E vou vos mostrar o que é que eu costumo fazer Num workout diário normal Eu não gosto nada de ginásios Não gosto nada de estar ali com boi pessoas à volta Esperar para o gajo sair da máquina Acho isso um lag do caralho E aqui o lema é Zero lag, full eficiência Portanto, vou-vos mostrar o que é que eu faço Tenho umas barras aqui ao pé de casa Vamos para lá E vou-vos mostrar o plano de treino Let's go E por favor, bro Não te esqueço Subscreve o canal Deixa o teu like E comenta Porque essa merda ajuda o algoritmo Que é para mais cães saberem da existência deste canil, mano Sim Porque isto não é um canal É um canil Sempre que alguém te disser Precisas de ajuda Lembra-te Não é para te ajudar Ou é para aumentar o ego deles Ou é para te cobrar dinheiro Está um belo dia na minha zona Já, já, já Vou carregar pilhas Já, já, já Vou carregar É preciso fecha para carregar Já, já, já Se não houver eletricidade Ficas no chão Já, já, já Ok, pessoal Acabei de chegar aqui ao estado universitário É o sítio onde eu curto mais de fazer exercício Não só porque tens espaços verdes Como também tem barras Boa é campos Boa é campo de basquete Campo de futebol Tens aqui tudo o que tu precisas para fazer desporto É um grande spot É já Bom treino Tchau Beijinhos Vai lá Ok, pessoal Se eu não estiver num dia a fazer perna Que era fazer trabalhar mais músculos da parte superior do tronco O que eu costumo fazer é um plano de treino de 10x10 Baseado em flexões Não é preciso equipamento Nem em pesos Nem em altérios Nem em máquinas E consiste em 10x10 Portanto são 100 flexões É um bocado puxado Mas só o meio Não conseguirem acompanhar Põem os joelhos no chão E ajuda muito mais Bro, full esfaquei-me com eucalipto Oh Full esfaquei-me Basicamente As flexões Vão variar entre estes tipos Uma standard Diamante Rotativas Podes chamar assim Para conseguir trabalhar bem a zona do peito As inclinadas Assim E depois as outras Mais para o ombro Vai mais para o frente Desce Só para trabalhar bem esta parte aqui do ombro E é isto E repete-se isto duas vezes 5x2 Desce Sem flexões Fácil Bora lá Dice On your plan Red Rover I don't hold hands Get fortune from my foresight Investment brought me four bands Don't roll rage I get road head Wood wheel all by your forehead Them city john be like heli Them country girls be like go ahead If I ain't that man Then I gotta be more than you man How you mean? Funny how the people back then Who was hatin' on the kid Always talkin' about how you clean Put a lil' gas in the blood And I don't pass broke ass Nigga just please be cool But I can't blame ya I won't shame ya Shit I probably wanna be me too There ain't no thing to do my thing It's what I did the best I copped that crib And bought two chains And then I hit Rapaz o Américo também está a fazer umas flexões Porquê? Porque é muito importante treinar Esta equipa precisa de manter o corpo ativo Let's go Mais 5x5x5 Uma Duas Três Quatro Estás a beijar o chão boy Mano Ele está fulano a beijar o chão mano You already know what time it is No time no sweat I ain't really worried about it too much Slight work Light work Not work I ain't really do much Get it Terminámos o treino Estamos com o sangue a circular Eu quando venho treinar este sítio Geralmente costumo ir ali depois ao campo de basquete Porque isto é um campo de basquete muito fixe ali E costumo jogar basquete com os putos costumam estar lá Às vezes está lá equipas semi-profissionais Às vezes estão putos à toa Às vezes estão... Pá é sempre bacana ir lá Mandar uns textos Só mesmo para ter o cardio em dia também Só fizemos ali força Portanto Vamos ver o que é que está por ali Claro que sim Claro que sim Claro que sim Obrigado Como é que te chamas mano? Manoel Prazer É pessoal O Américo não está à espera Eu só lhe disse para começar a filmar Mas ele não está à espera De que é que eu vou dizer Preparem-se Fucking corrida até o campo de basquete Aí é Bro Não Mano Pessoal Quase que me esqueci de vos dizer Este vídeo é patrocidade pelo Rocko Casino Online Portanto se utilizarem o meu link está aqui a fixar nos comentários Vou ter o dobro do depósito até 500 paus bro Agarra a oportunidade Mas não percas a casa Para mais 18 só Um abraço mano até já E agora uma outra com a mão E agora todos a aparecerem Bora Obrigado Ok pessoal Estamos a chegar aqui ao campo de basquete Eu acabei de ver Temos ali um tropa Eeeeei Já não se lembra de mim Probabilmente Eu vou vos dizer Eu joguei 1x1 com este gajo Para aí duas vezes Perdi sempre Desta vez vou ganhar Este rapaz aqui é o António Eu costumo jogar com ele basquete Já não jogamos à ueda tempo Já joguei para ele 1x1 Para aí umas duas, três vezes Perdi sempre Hoje é o dia da comeback Cansado Faz assim Temos um intervalo Ok 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 Woo Vai, vai, vai. Uhhh! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Uhhh! Yeah, yeah, yeah! Uhhh! ADN super avançado, zero lag, full eficiência. Full cable ligado aixo pinho. Tchau, tchau. E aí Ganha o Rui! Mas a passos. Tenha vantagem 3-0. Vamos f***ing go! Bem, terminamos assim este vlog Eu sei que é um vlog curto Mas não se preocupem Porque muitas aventuras estão por vir Já marquei várias viagens Marquei uma viagem já para Tenerife Marquei uma viagem para Marrocos Vamos até França também Temos lá muito conteúdo para fazer com restaurantes Também, Itália Vem aí muito conteúdo pessoal Fiquem atentos Não se esqueçam de subscrever Deixar o like é muito importante E escrevam aí nos comentários A que horas é que geralmente costumas cagar Façam mesmo uma pesquisa vossa no vosso dia A que horas é que costumam cagar Só para perceber Fazer isto é só para estudos Estatísticas E fiquem vivos para o próximo Seus cães Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é, mano? Querem tirar uma foto? Sim Então deixa-me só encostar o carro Ok Vem agora Não precisa tirar 2 plans Experimenta para treinar Como é que é? ATSU Só Hambre Da sua rentabilidade Dá olá Ó Ó Ó Ó O Ó Ó Ó Ó Bioco Ó Ó